Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de filosofia, e nós vamos aqui adentrar ao mundo da filosofia medieval, certo? Acontece o seguinte, antes de nós adentrarmos as reflexões da filosofia medieval, eu gostaria de retomar um pouquinho com vocês o período anterior à medievalidade. Vocês estão lembrados qual é o período anterior da época medieval? Nós estamos falando aqui do período helenístico, é o último período da antiguidade. Por que o período helenístico é interessante? E por que nós retomamos esse período, ainda que rapidamente? Porque nós conseguimos perceber o movimento e os acontecimentos desse período e entender o período medieval, ok? Vamos recordar aqui, rapidamente, esse último momento do período da antiguidade, chamado de helenístico. Nós estamos falando aqui de um momento em que a Macedônia, o Império Macedônico, Alexandre o Grande, domina toda essa região aqui da Grécia. Lembrem-se que a região grega, especificamente Atenas, que era considerada uma espécie de capital da Grécia, a região grega, várias póleis, as cidades-estado, vigorava a democracia, ou seja, o poder do povo, o poder do cidadão. Imaginem só que, ao dominar toda essa região aqui, o Império Macedônico, com Alexandre o Grande, destitui toda a identidade do homem grego. O que significa dizer que o homem grego perde a sua identidade. Não há mais vida pública, não há mais diálogo, não há mais discussão. O que acontece aqui, agora, é uma perda da identidade do homem grego. Por que esse momento é fundamental para a gente compreender o período medieval? Porque logo depois, tempo depois, da invasão macedônica, nas regiões gregas, nós temos o Império Romano, Roma, invadindo toda essa região e dominando. E a gente sabe que, posteriormente, toda essa região aqui, e Roma especificamente, vão se cristianizar. E o período medieval é um período cristão por excelência. Olhem aqui, observem comigo, a cidade de Éfeso, eu tenho aqui, a cidade de Corinto, Tessália, o que recorda? Essas cidades nos recordam o quê? A carta de Paulo. Paulo, que era um oficial romano, após a sua conversão, narra o evento bíblico, ele cai do cavalo e se converte. Paulo torna-se, logo no princípio do cristianismo, torna-se um grande cristão. É a base do pensamento cristão. E Paulo, portanto, escreve cartas às comunidades que, posteriormente, se convertem ao cristianismo. Então, carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Tessalonicenses, carta de Paulo aos Coríntios, ou seja, após a invasão macedônica e, posteriormente, Roma invadindo essa região, a Grécia jamais será a mesma, de tal modo que nós teremos no Ocidente uma forte cristianização. Certo? Por isso que é extremamente interessante e importante retomarmos esse período chamado de helenístico. Pois bem, estamos agora especificamente no período cristão, ou aquilo que nós iremos identificar, identificamos como Idade Média, e que tem a sua filosofia própria. O que significa dizer que a Idade Média vai produzir uma filosofia essencialmente cristã. A Idade Média, nós sabemos, ela é dividida em dois períodos. O período da Patrística e o período da Escolástica. A aula de hoje, especificamente, olhando para a Idade Média, nós vamos focar no período da Patrística. O primeiro período da Idade Média. O primeiro período cristão. E eu tenho que perceber o seguinte, que na Gênese, na origem do cristianismo, eu não tenho textos escritos. Imaginem vocês que Jesus, uma figura humana e religiosa, no Oriente Médio, passa a anunciar uma mensagem. E esta mensagem, ela não é uma mensagem escrita. Ela é uma mensagem oral. Ela é uma mensagem falada. Nós não temos as pessoas escrevendo a mensagem de Jesus naquele exato momento, naquela hora. Essa mensagem de Jesus, ela vai ser sistematizada tempos depois. Certo? Nós temos aqui um consenso teológico, histórico, de que o primeiro evangelho a existir é o evangelho de João, 100 anos depois da morte de Jesus. Olha que interessante. Então, nós estamos falando aqui de um momento da história, especificamente um momento da filosofia chamada Patrística, em que, à medida em que o cristianismo vai se fundamentando, aparecem uma série de textos, uma série de escritos sobre a mensagem de Jesus. E esses escritos, essas mensagens, elas vão sendo selecionadas por pessoas apropriadas, ou que dentro de uma institucionalização que vai acontecendo, que posteriormente chama-se cristianismo e catolicismo, pessoas que eram julgadas, apropriadas para selecionar esses vários textos, e são chamados de padres da igreja. Os grandes padres da igreja são os grandes sábios. Vejam só, são todos aqueles homens que contribuíram de modo determinante para construir o edifício doutrinário do cristianismo que a igreja acolheu e sancionou. Qual é o papel desses padres, desses grandes sábios? Selecionar os textos que eram dignos, fidedignos, ou excluir os textos que por vezes manchavam a imagem de Jesus. É esse movimento de seleção dos textos no período da patrística sob a responsabilidade dos padres da igreja é que vai nascer aquilo que nós hoje chamamos, independente se nós acreditamos ou não, mas aquilo que nós conhecemos como evangelhos. Certo? Os evangelhos, a mensagem de Jesus, ela foi selecionada por esses grandes sábios da igreja. Isso é fundamental. Qual foi a tarefa desses padres da igreja? Vejam só, recolher os escritos compilados sobre Cristo, selecioná-los a fim de separar quais escritos eram de fato dignos, fidedignos e apontavam a verdadeira mensagem de Cristo e quais aqueles que eram inautênticos. Nós denominamos autênticos, textos autênticos e inautênticos de textos canônicos e textos apócrifos, textos canônicos são os textos selecionados hoje pelo catolicismo e aceitos pelo cristianismo. E os apócrifos são aqueles vários textos que ficaram de fora dos textos oficiais e que por vezes com o tempo se perderam. Ou ainda hoje existem, mas guardados a partir de uma perspectiva mais ideológica da igreja talvez. Enfim, o fato é que nós temos um texto ou textos oficiais, certo? Pois bem, o período da patrística ele é fundamental para que a gente reconheça aqui um momento da filosofia que é um momento entre as discussões que ocorrem entre fé e razão, certo? Após a seleção desses textos, ali nos primórdios do cristianismo, a institucionalização do cristianismo e, consequentemente, da igreja católica vai levar os padres da igreja, os padres que cem, duzentos, trezentos anos depois eles continuam a existir vai levar os padres da igreja a não mais se preocupar em selecionar os textos porque os textos já estavam selecionados. Nós estamos falando de um período da patrística em que a filosofia propriamente passa a surgir e é nesse momento do surgimento da filosofia patrística que nós temos um grande ator e um grande filósofo chamado Santo Agostinho de Ipona Santo Agostinho de Ipona é fundamental e é considerado o grande padre da patrística ok? Eu espero que todos vocês estejam muito bem que todos vocês aproveitem essa aula e que todos vocês possam estudar com muito afinco até a próxima aula tchau 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 tchau